Hello pessoal, mais um vídeo de decoração aí pra vocês que como vocês estão vendo aqui, são as minhas comprinhas de decoração parte 2, tá? Porque quem não viu a parte 1, eu vou deixar aqui no card que são só comprinhas do Saara Mas enfim, né gente? Vamos ver o que interessa porque tem muita coisa bacana, tem muita coisa bonita mas antes daquele jabade, não se esqueça do like, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e todas essas coisas aí que eu sempre falo, mas que é muito importante E vamos lá, né gente? Vamos às comprinhas E começando as minhas comprinhas com uma coisa que eu adorei que na verdade nem é um item de decoração, eu que transformei em um, gente que nada mais é do que essa mantinha aqui, que na verdade nem é manta, né gente? É chale, sei lá, eu esqueci o nome, é aquele negócio que coloca aqui assim Então, é isso daqui E ele é muito bonito, eu fiquei muito apaixonada, principalmente na cor, gente porque é exatamente esse tom de rosa que eu quero pro meu quarto e ele é todo com furinhos assim e a borda dele tem esses fiapinhos e tal e ele é muito molinho, fica bem em qualquer lugar do meu quarto eu coloco em cima da minha cama, eu coloco na cadeira, eu coloco do lado do espelho e fica bonito de qualquer jeito, gente isso daqui é uma peça-chave no item de decoração pra mim e eu comprei lá na Riachuelo e custou 30 reais, eu comprei na promoção E lá em São Paulo eu acabei comprando um item de decoração que na verdade eu comprei dois itens, só que um outro item que eu comprei foi uma velha e eu já usei, ela já acabou, então não faz sentido eu mostrar pra vocês mas eu vou mostrar essa coisinha fofa aqui que eu comprei, gente que é esses vasinhos, sabe? Só que ele é quadradinho e aqui tá escrito Hello Sunshine e ele é todo rosinha com essas bordinhas mais rose gold e tal e eu achei ele tão bonitinho, tão delicado, gente eu paguei nele 13,50 reais e eu comprei na loja Look Presentes, lá na Liberdade E agora indo para Casa e Vídeo que é uma loja que eu me surpreendi bastante quando eu fui lá porque tem muita coisinha muito bonitinha de decoração e que são valores super acessíveis, sabe? Então eu gostei muito mesmo Vou começar com um dos meus itens favoritos que eu comprei lá que foi esse cartiçal, gente cara, eu acho que eu vou comprar até outro porque ele é muito lindo, gente vocês tem que ver isso daqui aceso à noite, cara dá uns efeitos assim em volta muito maneiro, eu gostei muito e ele é todo assim geométrico e aqui você pode colocar velhinha e tal eu até tenho um saquinho de velhinhas pra colocar eu sempre acendo ele à noite e fica tão bonito, gente, sério dá um efeito muito bonito no quarto e se eu não me endono, não me lembro o valor exato que ele custou, gente eu esqueci de anotar, mas ele foi bem baratinho eu acho que ele custou 10 reais ou 12, foi alguma coisa desse tipo e lá na Casa e Vídeo eu também comprei outra coisinha que ilumina porque eu adoro coisas que acendem eu só comprei coisas que acendem lá, gente porque, né, a pessoa aqui não pode ver nada que brilha que quer que é esse pisca-pisca, gente que na verdade nem é o pisca-pisca porque não pisca, né? deixa eu acender ele, mas acho que vocês não vão ver diferença que ele é assim, gente, todo geométricozinho ele é muito bonitinho, eu achei ele bem diferentão ele é preto assim, mas o pisca-pisca mesmo ele é transparente e ele fica muito bonito na decoração, gente, dá todo um toque assim eu já usei ele até pra cenário de vídeos em alguns vídeos aqui do canal e eu paguei nele também super baratinho mas eu também não me lembro o valor, gente mas acho que não passou de 20 reais mas ele é bem pequenininho, sabe? ele começa aqui e ele termina aqui eu continuando lá na Casa e Vídeo também, gente eu comprei isso daqui que eu gostei muito, muito mesmo mas isso daqui não é pra colocar no meu quarto isso daqui fica lá na sala que como vocês estão vendo, ele tem uma moldura toda preta e aqui ele é um vidro e aqui tá escrito Happy Home e eu achei ele bem minimalista, assim, bem chique e o legal, gente, é que ele acende só que ele não tá acendendo aqui porque a pilha acabou, gente então finge que tá aceso e mais uma coisa que brilha lá na Casa e Vídeo que eu comprei também, né? porque olha as comprinhas da iluminação que é esse abacaxi, gente eu adorei ele ele tava bem baratinho, se eu não me engano acho que ele tava 20 reais ou algo por aí e ele não é de plástico ele é tipo um ferrozinho, sabe? e ele é a pilha também ele leva duas pilhas pequenininhas pra Lito e ele acende essas bolinhas aqui de amarelo e fica muito bonitinho, gente e uma coisa também, gente, que eu comprei que não foi na Casa e Vídeo foi em Caxias, na loja Inexi, se eu não me engano que é uma loja que fica em frente ao amigão lá do calçador de Caxias uma loja de roupa, sabe? só que lá vem de tapete eu não vou mostrar pra vocês porque eu tô sentada em cima deles mas eu vou levar um takezinho pra vocês verem que ele é um tapete todo peludinho, gente eu adorei, adorei foi uma das melhores compras que eu fiz infelizmente esse tapete ele não pega a largura do meu quarto todo eu tô pensando em comprar um outro tapete pra colocar porque, né? aí fica mais uniforme, né? mais harmônico mas ele é muito bom, gente ele é todo peludinho ele é um tapete bem leve não é pesado então você consegue colocar ele na máquina de lavar então dá pra lavar de boinha e ele custou 100 reais, gente mas é um tapete bem grande dá pra você colocar na sala, no quarto enfim, onde você achar que precisa colocar ele e agora eu quero saber o que você achou dessas minhas comprinhas já comenta aqui embaixo, tá? porque eu quero muito saber a opinião de vocês não se esqueça do like de se inscrever aqui no canal de ativar o sininho porque vocês vão sempre ficar por dentro dos próximos vídeos, tá bom? e é isso, meus amores espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo beijo no coração e tchau!